Eu sou humano. E, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler. Escritor, professor, youtuber e nômade. Fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais um vídeo de leitura literária e histórica aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago pra vocês fragmentos da obra Stalin, A Corte do Tsar Vermelho, de autoria do historiador judeu nascido da Inglaterra, Simon Sebag Montefiore. Sem mais, então, passemos a palavra Montefiore, a Simon Sebag Montefiore, pra que ele nos desvele A Corte do Tsar Vermelho, Stalin. Stalin, esse amante nostálgico de rosas e mimosas, acreditava que a solução para todos os problemas humanos era a morte, e foi obcecado por execuções. Esse ateu devia tudo aos padres, e via o mundo em termos de pecado e arrependimento, mas era um marxista convicto e fanático desde a juventude. Seu egotismo era messiânico, não comportava fronteiras. Assumia a missão imperial dos russos, mas continuava a ser um georgiano, levando as vendetas de seus antepassados para Moscou. A maioria dos homens públicos tem o hábito cesarista de se afastar de si mesmos para admirar a própria figura no palco mundial. Mas o afastamento de Stalin era em grau maior. Seu filho adotivo, Artyom Serguiev, se lembra dele gritando com o filho Vasile por ter se aproveitado do nome do pai. Mas eu sou um Stalin também, disse Vasile. Não, você não é, replicou Stalin. Você não é Stalin. Eu não sou Stalin. Stalin é o poder soviético. Stalin é o que ele é nos jornais e nos retratos. Não você, nem mesmo eu. Ele era uma criação de si mesmo. Um homem que inventa seu nome, data de nascimento, nacionalidade, educação e seu passado inteiro, a fim de mudar a história e desempenhar o papel de líder. Um homem assim provavelmente acabará numa instituição mental. A não ser que abrace por vontade, sorte e habilidade, o movimento e o momento que podem inverter a ordem natural das coisas. Stalin foi um homem assim. O movimento foi o partido Bolshevik. Seu momento, a decadência da monarquia russa. Após a morte de Stalin, virou moda considerada uma aberração. Mas isso significava reescrever a história de modo tão grosseiro quanto o próprio Stalin o fez. Seu sucesso não foi um acidente. Ninguém se ajustava mais às intrigas conspiratórias, às filigranas teóricas, ao dogmatismo homicida e a frieza desumana do partido de Vladimir Ilyich Ulyanov, Lênin. É difícil encontrar uma síntese melhor entre um homem e um movimento que o casamento ideal de Stalin com o bolshevismo. Ele era um espelho de suas virtudes e de seus defeitos. Vejam vocês. A cidade de Tsaritsyn, na Rússia, desempenhou um papel decisivo na carreira de Stalin em seu casamento. Em 1918, a cidade estratégica do Baixo Volga, em relação ao rio Volga, a porta para os grãos e o petróleo do Cáucaso Norte e chave meridional para Moscou, parecia que iria cair na mão dos russos brancos, que eram os opositores à Revolução Bolshevik de outubro de 1917. Lênin despachou Stalin para Tsaritsyn como diretor-geral de abastecimento de alimentos no sul da Rússia. Mas Stalin logo conseguiu ser elevado a comissário, com amplos poderes militares. Em um trem blindado, com 400 guardas vermelhos, Fyodor Haliluyev e sua datilógrafa adolescente Nadia, a futura esposa de Stalin, aí o Stalin entrou em Tsaritsyn a 6 de abril e encontrou a cidade assolada pela inépcia e pela traição. Stalin mostrou a que viera, fuzilando os suspeitos de serem contra-revolucionários. Um implacável expurgo da retaguarda, escreveu Varashilov, administrado com mão de ferro. Lênin ordenou que Stalin fosse o mais impiedoso e implacável. E Stalin respondeu, pode ter certeza de que nossa mão não vai tremer. foi ali que Stalin compreendeu a conveniência da morte como um instrumento político mais simples e eficaz. Mas de forma alguma foi o único a pensar assim. Durante a guerra civil que assolou ali a Rússia e os demais países repúblicas que comporiam a União Soviética, guerra civil que só acabaria ali em fins de 1921, os balcheviques com suas botas de couro, seus capotes e coudres, abraçaram um culto do glamour da violência. Uma brutalidade que Stalin assumiu integralmente. Foi ali também que Stalin conheceu e se tornou amigo de Varashilov e Budioni, ambos presentes ao jantar de 8 de novembro de 1932, em que a esposa de Stalin, a Nádia, se suicidou. Eles compuseram um núcleo de seu apoio político e militar. Em julho, quando a situação militar deteriorou-se, pera lá, gente, Stalin assumiu o controle efetivo do exército. Preciso ter poderes militares. Era o tipo de liderança, era o tipo de liderança que a revolução exigia para poder sobreviver. Mas foi um desafio a Liev Trotsky, esse grande revolucionário russo, Liev Davidovich Bronstein, mais conhecido como Liev Trotsky, que havia criado o Exército Vermelho com a ajuda dos chamados especialistas militares, os ex-oficiais czaristas. Vejam vocês. Stalin não confiava nesses úteis renegados e os fuzilava sempre que possível. Stalin e esses fanfarrões compunham uma oposição militar a Trotsky, a quem ele chamava de comandante de opereta, um tagarela, quando deteve um grupo de especialistas de Trotsky e os aprisionou numa barcaça no meio do rio Volga, Trotsky reclamou irado. A barcaça afundou com aparentemente todos a bordo. Meu Deus do céu. A morte resolve todos os problemas, teria dito Stalin. Nenhum homem, nenhum problema. Era o modo de agir balchevique. A vanguarda dos balcheviques, composta de muitos jovens que estavam agora com as mãos sujas de sangue da brutalidade da luta, via-se como uma minoria isolada e combativa, que governava nervosamente um império vasto e arruinado, também cercado por um mundo hostil. Embora desdenhasse os operários e camponeses, Yeni mesmo assim surpreendeu-se ao descobrir que nenhuma dessas classes o apoiava. Propôs então um único órgão para governar e supervisionar a criação do socialismo, o partido. Foi esse ato embaraçoso entre a realidade e a aspiração que tornou tão importante a fidelidade quase religiosa do partido, a apureza ideológica e tão obrigatória sua disciplina militar. Nesse dilema peculiar, eles improvisaram um sistema peculiar e buscaram conforto numa visão de mundo peculiar. O órgão soberano do partido era o Comitê Central, composto por cerca de 70 membros, eleitos anualmente pelos congressos do partido, que depois se tornaram menos frequentes. O Comitê Central elegia o pequeno Politburo, um super gabinete de guerra que decidia as diretrizes políticas e um secretariado de cerca de três secretarias para governar o partido. Eles dirigiam o governo convencional de um estado de partido único, radicalmente centralizado e verticalizado. Mikhail Kalini, nascido em 1875, o único camponês verdadeiro na liderança, conhecido como o ancião camponês de toda a União, tornou-se o chefe de estado em 1919. Lênin dirigiu o país na qualidade de premier, o presidente do Conselho dos Comissários do Povo, um gabinete de ministros que executava as ordens do Politburo. Havia uma espécie de democracia dentro do Politburo, mas, depois das crises desesperadas da Guerra Civil, Lênin baniu as facções. O partido recrutou freneticamente milhões de novos membros, mas seriam eles confiáveis? Aos poucos, uma ditadura burocrática autoritária tomou o lugar dos debates honestos dos primeiros dias. Mas, em 1921, Lênin, aquele improvisador superlativo, restaurou um grau de capitalismo para salvar o regime em uma solução conciliatória chamada Nova Política Econômica, Navaya Ekanamicheskaya Política, ANEP, com a sua sigla em russo. Em 1922, Lênin e Kamenev manobraram para nomear Stalin secretário-geral ou GENSEC, do Comitê Central para dirigir o partido. O secretariado de Stalin era a casa de máquinas do novo Estado, dando-lhe os poderes imensos que ele exerceu no caso georgiano, quando ele e Sergo Orjonikidze anexaram a Geórgia, que se havia separado do império, e depois impuseram sua vontade ao partido georgiano, de orientação independente. Lênin não gostou disso, mas seu derrame em dezembro de 1922 o impediu de agir contra Stalin. O Politburo, assumindo o controle da saúde do maior trunfo do partido, proibiu-o de trabalhar mais de 10 minutos por dia. Quando Lênin tentou fazer mais, Stalin insultou Krupskaya, a mulher de Lênin, um acesso de raiva que poderia ter lhe custado toda a carreira. A briga de Stalin com Krupskaya chocou os sentimentos burgueses de Lênin, mas Stalin julgou-a totalmente coerente com a cultura do partido. Por que eu deveria me curvar diante dela? Dormir com Lênin não significa que se compreende o marxismo-leninismo. Só porque ela usa o mesmo banheiro de Lênin, vejam a vulgaridade e grosseria de Stalin. Isso levou a algumas piadas clássicas de Stalin, em que ele advertia Krupskaya de que, se não obedecesse, o Comitê Central nomearia outra esposa para Lênin. Isso é um conceito muito balchevique. Seu desrespeito por Krupskaya, lamentável, altamente patriarcal e machista, provavelmente não diminuiu com as queixas dela sobre os flertes de Lênin com suas assistentes, inclusive com Helena Stasová, aquela que Stalin ameaçou promover a esposa. Somente Lênin poderia ver que Stalin estava emergindo como seu mais provável sucessor e então ditou secretamente um testamento em que exigia a sua demissão. Em 21 de janeiro de 1924, Lênin sucumbiu ao infarto fatal. Contra sua vontade e a vontade da família, Stalin orquestrou uma verdadeira deificação do líder e seu embalsamento como santo ortodoxo em um mausoléu na Praça Verbelha, que persiste até hoje. Stalin comandou a ortodoxia sagrada de seu herói morto para construir o próprio poder. Em 1924, um observador externo esperaria que Trotsky sucedesse a Lênin, mas na oligarquia bolchevik, a fama cintilante contava contra o despreocupado comissário de guerra que era Trotsky. O ódio entre Stalin e Trotsky não se baseava apenas em personalidade e estilo, mas também em diretrizes políticas. Stalin já usara o patrocínio do secretariado para promover seus aliados Malatov, Varashilov e Sergo. Ele também oferecia uma alternativa estimulante e realista à insistência de Trotsky na Revolução Europeia. Socialismo num só país. Os outros membros do Politburo, liderados por Grigor Zinoviev e Kamenev, os mais próximos de Lênin, também estavam aterrorizados com Trotsky, que unira todos contra si. Assim, em 1924, quando o testamento de Lênin foi aberto, Kamenev propôs que Stalin permanecesse como secretário, não se dando conta de que não haveria outra chance de removê-lo nos próximos 30 anos. Trotsky, o mandachuva da Revolução, foi derrotado com facilidade e rapidez surpreendentes. Depois de demitir Trotsky de sua base no poder do comissariado de guerra, Zinoviev e Kamenev descobriram tarde demais que a verdadeira ameaça era seu companheiro de triunvirato. Iosef Stalin. O partido não vinha apenas antes da família. Ele era uma uba-família, uma além-família. Quando Lênin morreu, Trotsky disse que estava órfão e Kaganovich já chamava Stalin de nosso pai. Stalin admoestou Burharem. O elemento pessoal não vale um ventém. Não somos um circo familiar ou uma roda de amigos íntimos. Somos o partido político da classe operária. Eles cultivavam a frieza. Kirov, por exemplo, não via suas irmãs havia 20 anos quando foi assassinado. Com efeito, nem se preocupava em lhes dizer quem ele era e onde estava. Elas só descobririam quando leram nos jornais que o famoso Kirov era seu irmão Kostrykov. Um balchevik deve amar mais seu trabalho do que sua esposa, disse Kirov. Os Mikoyan constituiam uma família armênia muito unida, mas Anastas era um pai duro, exigente e até severo, que jamais esquecia que era um balchevik e membro do politbureau. Quando batia no filho, dizia entre os golpes, não é você que é Mikoyan, sou eu. A mãe de Shepan Mikoyan às vezes se esquecia e nos dava um abraço. Certa ocasião, em um jantar no Kremlin, Stalin disse a Yenukidze que um verdadeiro balchevik não deveria e não poderia ter uma família, porque deveria se dedicar por inteiro ao Partido Comunista. Como disse um veterano, se tem de escolher entre o partido e o indivíduo, você escolhe o partido, porque o partido tem o objetivo geral, o bem de muitos, mas uma pessoa é apenas uma pessoa. O principal meio de comunicação dos balcheviks foram as cartas até 1935, quando se instalou uma linha telefônica segura entre Moscou e o Sul, especificamente em Sote, onde ficava uma das dátias de Stalin. Eu estive nessa dátia de Stalin e escrevi sobre ela no meu último livro, o diário de um escritor na Rússia, publicado pela editora Edra, em meados de 2019. Trotsky parafraseava o comentário do revolucionário Alexander Gertsen, exilado em Londres, sobre Nicolau I, que dizia que era Gengis Khan sem telégrafo, por chamar Stalin de Gengis Khan sem telefone. Contudo, é de fazer pensar o fato de que, durante vários meses por ano, Stalin governava sem nenhum telefone. Vejam o que Stalin disse ao fim da Segunda Guerra Mundial ao então presidente dos Estados Unidos, Harry Truman. A música é uma coisa excelente, ela reduz a besta que há no homem. Pessoal, esses foram fragmentos formidáveis do livro Stalin, A Corte do Tsar Vermelho, de autoria do historiador judeu nascido da Inglaterra, Simon Sebag Montefiore. Se vocês gostaram desses fragmentos, desse vídeo de leitura literária e histórica aqui no meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais pra que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vinda, eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha pra poder receber as notificações e deixe aqui embaixo desse vídeo o seu comentário pra que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você também vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das minhas leituras literário-históricas, das minhas aulas ao vivo, das resenhas de livros e das resenhas de filmes, considere a possibilidade de se tornar um membro ou uma membro humanista aqui do canal e, segundo sua possibilidade financeira, apoiar esse meu projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo de leitura literária-histórica, gente. Tchau, tchau!